Boa tarde, gostam de passar a ferro? Não, não gosto, é uma tarefa que me custa muito. Não. Detesto. Nem por isso. Por acaso até gosto. Sinceramente não. Não. Sim. Não. Não, por isso que eu não tenho por hábito, nem gosto muito. O que acha da ideia de haver um estendal no mercado que seca e passa roupa? Era bom, poupávamos bastante tempo. Isso era ótimo. Excelente. É uma ideia muito inovadora e muito útil para as zonas de casa. Acho que é uma boa ideia para quem passa a ferro, acho que sim. Era uma boa ideia. Acho que é bom, é mais prático, mais rápido. Eu acho bem. É muito bom para as preguiçosas. É muito bom. Acho muito bem. Eu acho uma excelente ideia. Aliás, eu não passo a minha roupa. Eu tento estender a roupa de forma que não a passe. Mas haver um produto desse género no mercado, acho que é uma ideia muito original. Faz jeito, faz alta. É bom, não é? Para a pessoa. É bom que haja isso. E depois fica sem forças. Eu acho que seria uma ótima ideia, mas acho que tudo depende da concepção do que você chama o estendal. Depende da quantidade de que roupa leva, como é que a roupa fica passada ou não e, sobretudo, o mais importante é o custo do estendal. E quanto é que ele vai consumir, nomeadamente em termos de eletricidade. Acho bem. Tudo o que seja para beneficiar as donas de casa, que têm outras atividades profissionais que dificilmente têm vagas. E isso acho muito bem. Eu penso que era excelente. Posso falar, por exemplo, na universidade. A roupa, como nós levámos, é basicamente para um dia. E acho que, sendo assim, poupávamos muito trabalho, porque era só lavar e, sendo assim, o estendal fazia o resto. É verdade. Assim, no meu caso, eu já não precisava da minha mãe para passar a festa. Isso era uma ideia muito genial. Isso era a coisa mais espetacular dos tempos. Comprava? Obviamente. Comprava. Se estivesse dentro do meu orçamento, comprava. Eu não passo, mas acho que comprava. Quer dizer, se eu ponho a roupa no estendal e não passo a ferro, se houver um estendal que deixa a roupa assim, lisinha, eu acho que sim. Comprava, claro. Sem dúvida. Sim, mas de dinheiro. Comprava, comprava. Assim comprava. Que coisa boa. Se vai a ver isso é bom, é? Sim, sem dúvida. Provavelmente. A partir da sim, depende do preço. Mas acho que sim. Neste momento eu não comprava. Não, porque a idade que tenho, só eu e o meu homem, não vale a pena investir dinheiro numa coisa dessas. Nem sei quanto é que custa, nem estamos a falar em preços, mas mesmo que fosse barato eu não comprava. Porque só nós os dois não compensa. A roupa vai para os lavados a seco. Mas agora uma família grande, acho que sim, concordo. Claro, logo. Depende dos valores que isso envolva, mas era capaz de comprar. Eu oferecia a esposa. Acho que estas inovações são sempre importantes e que é muito bom ter ideias de futuro, porque o passar a ferro também já está um bocado antiquado. Isso é uma verdade e é uma seca. Obrigada. Obrigada.